Ah, professora, eu fiquei tão feliz Que quando eu fui fazer o pé dela Ela já não puxava mais, sabe? Ela já não tinha o reflexo de puxar o pé Aí, pai, eu fiquei, assim, super feliz Eu fiquei eufórica Na verdade, eu fiquei eufórica Pela... ali, o resultado da hora, sabe? Da hora Da hora, da hora Aí eu disse pra ela, fiz a unha dela E ela já, assim, ela já voltou a falar Já a língua dela desenvolveu Porque ela tava com a língua toda enrolada E a namorada dela, enfermeira Daí ela chegou e disse Lu, o que que tu fez pra ela? Meu tia, eu não fiz nada Eu só tô fazendo o meu trabalho Ela disse, não, tu fez alguma coisa E ela começou a contar o que eu tinha feito, né? Ai, boa noite, professor Fico muito feliz de poder falar com o senhor Obrigado Tô muito feliz De poder estar estudando contigo Tu é uma pessoa maravilhosa Muito... as tuas palavras Na tua simplicidade tem me ajudado muito Que bom Porque eu até já fiz um curso, né? Eu... em 2021 eu fiz um curso aí Mas... aprendi, aprendi Porque quando a gente quer, a gente aprende, né? E... eu sou manicure, né? Então... quando a gente é manicure A gente acaba ajudando muitas pessoas Mas eu procurei fazer esses cursos de reflexologia Já pra poder ajudar Porque a gente pega pessoas precisando muito, né? Aham... Desse tipo de trabalho Mas... pra mim te contar Eu... esse curso tem me ajudado mais a mim Do que outras pessoas Que bom Aham... através do... No curso do que eu já tinha feito E agora tô fazendo Eu tava com a minha tireoide Muito... muito não Ela não tava funcionando E... e o pouco que eu sabia Eu comecei a aplicar em mim Eu nem sabia Na verdade eu nem sabia Que eu tava com problema de tireoide Porque eu não ia no médico Me deu problema e eu não ia no médico Porque eu tava sem tempo E quando eu cheguei no médico Eu tava com hipotireoidismo Então assim... eu cheguei no alto do... Da enfermidade Que o médico perguntou pra mim Como que eu tava andando Porque ele disse assim Você não tem hormônio no corpo? Uau Aham... ele disse Que eu tava zerada de hormônio Aí eu contei pra ele, né Eu disse assim Olha, eu tô aplicando reflexologia Eu chego todos os dias de noite em casa Como eu tô... eu chego muito fraca Muito cansada Eu aplico a reflexologia Ele disse Eu acho que é por isso então Que eu tô andando Ele disse assim Porque o paciente desse nível tá internada Aham... aí... eu assim... Eu já amei fazer isso, né Então agora eu tô apaixonada Eu tô apaixonada porque Eu acho assim Que se ajudou a mim Eu vou poder ajudar mais gente, né Que bom E como o senhor tem explicado bastante Eu tenho bem pouco tempo pra estudar Mas o tempo que eu tenho Às vezes pode ver Que às vezes eu nem entro em live Não posso, não tenho tempo Mas assim... tô fazendo curso Tô lendo, tô... Quando eu posso eu... Eu assisto duas, três vezes as suas aulas Pra mim tirar as dúvidas Pra mim poder chegar ao ponto que eu quero Porque como eu não tenho muito tempo pra assistir Pra acompanhar o senhor, né Então eu tenho que estudar Legal, bom Mas assim... Quem tá amando mesmo são meus clientes, né Porque... Ah, me conta Me conta Porque elas... Porque elas assim... Quando elas chegam no serviço... Ali na sala pra fazer Então elas já ganham a unha Já fazem a unha Já fazem a massagem Né Já fazem a massagem E teve um caso, professora Semana, mês passado Que uma cliente minha Sofreu um AVC E... Aí eu fui atender ela em casa Porque ela me chamou, né Meu... Quando eu cheguei lá Eu entrei em pânico Porque assim... Ela perdeu o lado esquerdo Totalmente o movimento, né Então ela tava sem... Sem movimento E fazer a unha de uma pessoa Que tem reflexo Que fica puxando Aí tu pensa E eu sentei Meu Deus Assim... Como é que eu vou fazer Pra fazer A unha dessa guria, né Aí... Eu fazendo Conversando com ela Tal Assim... Porque ela tava muito nervosa Ela não aceitava Aquela situação dela, né Porque é uma pessoa ativa E daí... Entra numa situação De perder movimento Você imagina Como é que ela tava Deprimida Depressiva Aí eu fazendo A unha dela E comecei a explicar Pra ela Olha, eu fiz um curso Assim, assim, assim E tô iniciando outro Eu disse Não sou uma profissional Mas... Eu sei Os pontos Que eu tenho que pegar Eu disse Pela, você aceita? Eu primeiro Fazer a massagem Você Pra depois Eu fazer tua unha Aí ela disse Sim, aceito Porque assim Devido de confiar em mim, né Do... Do meu trabalho É a confiança E... E eu fui E fiz a massagem A professora Eu fiquei tão feliz Que quando eu fui fazer O pé dela Ela já não puxava mais, sabe Ela já não tinha O reflexo De puxar o pé Aí... Pai, eu fiquei assim Super feliz Não, é pra mim Foi... Cara Eu disse assim Nossa Eu... Eu pensei assim Não E eu pensei assim Não, não Eu fiquei eufórica Na verdade Eu fiquei eufórica Pela... Pela... Ali O resultado Da hora, sabe Da hora Da hora Aí eu disse pra ela Fiz a unha dela E ela já se... Ela já voltou a falar Já a língua dela Ela desenvolveu Porque ela tava Com a língua toda Enrolada E a... A namorada dela Enfermeira Que a gente trabalhou Uns anos atrás Junto no hospital, né Daí ela chegou e disse Lu, o que que tu fez pra ela? Meu tio não fiz nada Eu só tô fazendo Meu trabalho Ela disse Não, tu fez alguma coisa Aí ela começou a contar Que eu tinha feito, né A massagem Aí... Eu disse pra ela assim, ó Se você aceitar Eu vou fazer Dez massagens pra você Vou te dar Dez massagens Eu vou cuidar Dessa parte Pra ti Até você Entrar no... Na parte de... De fisioterapia Essas coisas Que o senhor sabe Que isso é complicado Que Deus livre, né Aí ela aceitou Quando ela ia caminhar Ela não conseguia caminhar Então assim Ela ponhava o chinelo no pé É quando ela levava o pé O chinelo ia Metros longe, né Professor Na terceira massagem Ela já tava segurando O chinelo no meio dos dedos Já tava andando Em volta da cama Claro, apoiada Mas já tava andando Professor Nas dez sessões Que eu fiz pra ela Não cobrei nada Não é só Só dei pra ela ali Na dez sessões Professor Ela já tava andando Dentro de casa Sozinha Sozinha Muito assim Daí através dela Eu pensei Não, eu vou Vou buscar Ajudar mais pessoas Com isso Porque daí Todo mundo começou A me incentivar mais, né Porque ela disse Assim Você precisa Ajudar mais gente Então assim Como a gente tem pouco tempo Eu tenho várias coisas Porque eu sou uma pessoa A mil, né Eu sou A gente nem sabe a grana Quase que eu não percebo Você é elétrica É, às vezes eu nem Eu me aguento De tão a mil que eu sou Então assim Mas isso é uma coisa Que me traz Uma paz dentro de mim Quando eu posso ajudar alguém Sabe E eu acho que Essa parte Eu tô conseguindo Porque como eu conheço As pessoas Como eu trabalho já Com esse tipo Então você acaba Conhecendo as pessoas No falado, né Então você vai captando Os problemas Então lá vem E todos os problemas Vem como que eles acham Que eu sou uma psicóloga Uma psiquiatra, né Nós somos Terapeuta A gente tem que ter Não, mas Me fala uma coisa Me fala uma coisa Você tá com a gente Desde quando? Não, eu tô da turma de março agora Você é da turma de março Qual curso você pegou Da turma de março? Ah, o... MDS? MDS, uhum Então você tá com a gente Há pouquíssimo tempo Há pouco tempo Mas daí como eu já tava Acompanhando o senhor Já no YouTube Porque daí como eu Eu tava nisso Eu tô buscando, né Tô buscando Então eu já peguei Muita coisa Muita coisa Que a gente vai pegando E daí quando abriu A vaga eu já Meu Deus Eu fiquei quase louca Se eu não conseguisse, né E você E você já tá Cobrando pelo atendimento? No dia? Não Não, ainda não Não, não Não tô cobrando Porque eu quero Quero aprender mais Primeiro Entendeu? Aí agora Essa... Segura um pouquinho Você tá lá no projeto 30 dias Fazendo lá Tô, tô Tô, tô Tô, tô Então essa semana Segura, segura essa Tá preparada? Tô, tô Você vai começar Essa semana que vai entrar Cobrar a massagem Então você fez cortesia Já pra várias pessoas Fez? Já, já, já fiz cortesia Só essa semana Eu atendi todo dia Uma pessoa Isso Então a gente sabe Que manicure a cada 10, 15 dias Precisa de novo Dar um talento Precisa? Sim E essas suas clientes Vão voltar daqui 10, 15 dias Sim ou não? Sim, sim Ou às vezes até Até uma vez por semana Depende Uma vez por semana Então essas clientes Que você deu cortesia A próxima massagem Que você for fazer No pezinho dela Ó Isso pra você captar Que cortesia É uma só Tá Uma só O cliente já experimentou Já sabe que é bom Se ele quer mais Ele tem que pagar Uhum Não vai Não vai entrar numa roubada De no final do trabalho De pedicure Você faz pedicure também Não faz? Sim, sim, sim Eu faço pedologia também Isso Não vai cair na bobeira Tá? Uhum Não vai cair na bobeira De no final da pedicure Ou no final do trabalho De pedicure Você dá uma massagenzinha Pra cliente Se você começar Fazer isso Você nunca vai receber E nunca vão te dar valor Daquilo que você faz Ah, e eu sempre faço isso Professor Ah E por que que eu tô falando isso Pra você? Porque não é a única Então Aquece o coração Porque as meninas Que são manicures Podólogas E tal Elas criam esse hábito De dar uma coisinha Sim, é automático É automático, né? Então você tem que Cortar esse automático A cliente contratou podologia É podologia Ah, eu quero fazer também Reflexologia Mais X Mais 50 reais Mais isso A cortesia É uma Uma sessão Sim Tempo reduzido Você vai todo dia No mercado E você come linguiçinha No mercado? Sim Todo dia? Não, 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 não Não Ah, pra comer não Não Ah, é todo dia Que no mercado Tem linguiçinha lá pra comer? Por que não? Não Ah, lá de vez em quando, né? Porque isso custa din-din, né? Ah, e o seu tempo Pô, o investimento no curso Custou din-din E esse dinheiro tem que voltar De forma estratégica A cortesia é estratégico A linguiçinha Naquela hora do almoço Que está morrendo de fome Quando você vai no mercado É estratégico O suquinho O suquinho Que dá lá numa tacinha pequenininha Aquele calorão rachando E ela pega um copinho, né? Coloca um fundinho no copinho Parece que você tá com mais sede Quando toma Conclusão Ah, gostou? Vai lá na gôndola Pega, põe no carrinho Passa no caixa E paga Entendeu? Coloca isso E ó Tá E assim a partir Da próxima semana Das outras Você já vai educando A sua clientela E ó É o tratamento E tal E a conversa é outra Não é uma massagenzinha É um trabalho terapêutico Sim, tá Só uma pergunta, professor E no caso do tal pacote Quantas sessões é Pra fazer um pacote? Ah Passou de duas Pra mim já Um pacote É Ah, vamos fazer um pacote Vamos fazer três sessões No mínimo Fazer pacote de duas sessões Um pacote Fazer um pacote E pacote Pressupõe conto Sim Quer uma dica a mais Pra você? É Quer? Por favor Quero Nunca ofereça o pacote Hum Ai, professor Tava louca de vontade Querendo oferecer pacote De novo Tava pensando nisso? Parece que eu entendi na sua cabeça, né? Sim, sim Então Nunca ofereça pacote Nunca Nunca O pacote É algo que tem que partir do cliente Se o cliente perguntar Ah, Lucimar Você faz pacote? Tô perguntando Pra você, Lucimar Você faz pacote? Sim Sim Como que funciona, Lucimar O pacote? Aí você vai falar Como que funciona Ah, massagem Normal é 50 No pacote Fica 45 Ou fica 40 Ok? Porque pacote Pressupõe desconto Sim Sim Pacote Pressupõe desconto E pagamento E pagamento Antecipado E a vista Entendeu? Pacote Não pressupõe você Ficar Dando desconto E parcelando no cartão Isso não é pacote Isso é só Tendo benefício E qual o meu benefício De dar o desconto Pra você? O benefício De eu dar o desconto Pra você É eu receber A vista As três sessões Tá E daí Esse de quantos dias? Uma vez por semana Uma vez por semana Uma vez por semana No mínimo Três sessões Tá Na verdade Era essa a minha dúvida Porque daí A gente não sabe Como fica doando O trabalho Fica fazendo De quantos dias Você sabe fazer Cara de paisagem? Hã? Fica Cara de paisagem É você falar O que você tem que falar E manter Ah Você fala Você não vai Desdenhar a pessoa Não vai se fazer Sim, sim Não Você fala E mantém Não é pra falar O preço E se enfiar Debaixo da mesa Com vergonha De falar O seu preço Ah Eu faço pacote A sessão Normal é 50 E o pacote Fica 45 Ou fica 40 É você que vai dar O preço Não sou eu? Você vai dar o preço Ah, e como que paga? Pagamento à vista De preferência Um pix Ou dinheiro Ah Ah, mas você não faz cartão? Você usa cartão? Uso Ah, posso fazer no cartão Não tem problema Não vai deixar de vender Por conta do cartão Posso fazer no cartão Sim Ah, no cartão você parcela? Não No pacote Não Se não Desconfigura o pacote Sim A sua participação Ok? Obrigada Senhor De me atender Obrigada Igualmente E muito Tchau Pra você Amém Vou lhe contar Vou ainda gravar agora Isso Agora sim Agora eu vou começar a gravar Tchau Tchau Tá bom Tchau